MÚSICA MÚSICA Fala, gente. Eu tô aqui com o Gomes, o baixista da banda, Francisco Alombre. Seja muito bem-vindo ao Music. Muito obrigado, Rana. Muito obrigado, galera. Então, Gomes, eu queria perguntar pra você Como é que vocês veem o diálogo da música brasileira com a América Latina nos dias de hoje? Eu acho que tem uma crescente muito bonita de observar E eu acho muito legal ver isso rolar em vários nichos Desde bandas de punk rock que circulam de carro de um lado pro outro A gente que teve sempre inspirado nisso, inspirado em cantar autores fazendo esse mesmo movimento Acho que ver também no mainstream, gente, como a Anitta, o Wesley Safadão, tipo, colaborando com o Maluma E outros artistas, assim, do reggaeton Isso é muito massa, né? A gente, inclusive, um tempo atrás estava no Uruguai, na Argentina No mesmo tempo que o Nat Roots E aí tinha algumas pessoas da equipe que a gente conhecia, que a gente saiu, tipo, junto Alguns dias lá Então, acho que isso é bem importante, é bem bonito a gente entender essa história comum que a gente tem Perceber que várias das nossas raízes musicais também convergem Então, eu particularmente fico muito feliz de ver um período que, assim, como na década de 70, né? Em outros tempos, já existiu essa conexão, assim, tipo, voltar a surgir e florescer Esse cara atacou o nada, sabe pouco do que fez Muito brava, dá pra quem não tem, podia ser feliz Desrespeito é o que prega, então é o que colherá Joga o corpo por ele em cima, para o pé em beleza Joga o corpo por ele em cima, para o pé em beleza Joga o corpo por ele em cima, para o pé em beleza Esse cara Joga o corpo por ele em cima Joga o corpo por ele em cima Joga o corpo por ele em cima Conta um pouco pra gente sobre a origem mexicana dos irmãos da banda Sebastian e Mateo Como é que foi que eles chegaram no Brasil? Como é que isso aconteceu? A família deles passou um bom tempo se mudando de país, né? O pai é chileno, a mãe é mexicano, eles nasceram lá Cresceram entre Estados Unidos, México, Brasil Até que em algum momento resolveram ficar aqui E aí nesse meio de processo, quando eles já estavam há um tempo já em Campinas A gente acabou se conhecendo, sou de Goiânia, tem outros dois sorocabanos Então é tipo uma mistura maluca, assim E aí começamos a fazer música e viajar até para conhecer um pouco desse outro lado Do ser latino-americano, que não só o brasileiro O Grammy Latino é uma premiação super importante No cenário musical Como é que foi essa indicação para vocês? E como isso impactou a carreira de vocês? Pra gente é uma alegria, né? Além de ser uma canção que a gente tem um baita orgulho, assim Uma baita alegria de poder estar colocando em cima do palco Que é a Triste Locomá Eu acho que é pra gente ainda mais que trabalha de maneira independente Que tem uma equipe de trabalho que está com a gente Mas conseguir ter esse reconhecimento Porque estava com a canção certa, com as pessoas certas Fazendo algo que conecta com o momento e com as pessoas Isso pra gente é muito importante, assim Ver cada vez mais essa canção crescer, tipo E ver a gente poder chegar a ouvidos que antes a gente talvez não chegasse, né? Saber que tem gente no Brasil inteiro, na América Latina inteira Ou ouvindo a canção e gente que trabalha no realm da música há muito tempo Pra gente é super importante, assim Tem sido o maior engrandecedor viver isso E o homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio lar O homem não te define O homem não te define Sua casa não te define Sua carne 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 diz